Bom dia a todos! Agora a casa caiu de vez porque, pô, falou do mal, prepara o pau. O que que é? Tá fazendo o quê aqui? Vem buscar o seguro-desemprego, pô? Deixa eu te falar uma coisa, meu qui. Deixa eu te avisar, só um negocinho. Fala, o que que é? Aqui, antes de tudo, isso aqui era o meu aconchego. Minha casa e minha vida, isso aqui. Você, que é o que é um invasor, o capitãozinho, invasor, golpista que cê é. Tu tem a chave daquele? Eu tenho a chave daqui, eu não devolvi nem a chave, nem o negócio da iupapurá, da abapuru. Deixa eu te dizer só uma coisa, pra você tá ciente. Não é porque eu uso bota que eu vou ter de bater continência, por quê? Por você que é um capitãozinho. Eu não estou pedindo pra você bater continência pra mim, pô. Mas então, já tô te avisando que eu não vou bater. Você tá dizendo que não vai respeitar, você respeita se você quiser. É claro que eu respeito. É porque eu sou presidente da República agora. Eu sei disso. Eu não tenho culpa se você for empichada. Não, eu não tô empichada, eu vim aqui ao seguinte pra te dizer que eu tive de vir aqui em Brasília, pra quê? Pra trazer um doce de leite lá de Belo Horizonte, que minha tia Noca fez, pra um togado que tem aí que me prestou favor o ano passado. E aproveitei a minha estância, a estadia aqui, pra vir aqui te dizer algumas verdades que você tem de ouvir. Tem de aprender a ouvir. Olha, filho, coloca aí, ó. É, 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 de Moca, volta, é com saudade, vai buscar suas calcinhas velhas. É no Alvorada, porra! Grande dia! Olha, vocês são muito bons. Vocês estão parecendo os três patetas. Ou então aquele negócio de tudo, o Guinho, o Zinho, o negócio do outro, o Luizinho. Deixa eu te falar uma coisa. Vocês vão ter de me pagar o quê? Direitos autorais da imagem. Por quê? Eu fui considerada a presidenta eleita neste país que maior falou, barbaridades. Então, eu fui a rainha. Eu fui a rainha daquele, do meme, do meme. Eu fui a rainha do meme. Então, viu, você se prepara que teu bolso vai ter que coçar, você vai ter de me pagar o negócio da imagem do conexo, do direito. Só isso que eu tenho pra te avisar. Senhor presidente! Senhor presidente! Calma, calma, tá tudo, tá tudo usando controle. Senhor presidente Tonsonaro, o senhor está bem? Eu ouvi um barulho, uma confusão. Achei, inclusive, que era algum atentado, alguma coisa assim, que eu defendo as mulheres. Mas o presidente também, o senhor está bem? Tá tudo bem, deputada. Tá da Geise. Tá tudo bem? Tá vendo, Geise? Hum? Como não era Roberto Miranda? Esse terninho vermelho não engana ninguém, né? Olha, vocês são o exemplo vivo. Do que é o matar, vocês são a tarja preta vencida. Aquela droga mofada que fica dentro do armário, que dá o ácaro. Vocês são impressionantes. Vocês parecem aquela coisa esquecida no Chavador dos Novos Baianos, lá na década de 70. Vocês não têm um senso, um bom senso. Viu, Tomaína? Tomaína. 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 E olha, viu, ô funcionário, deixa eu só te falar uma coisa pra você guardar, pra você fazer aquele o quê? Aquele negócio do estar fixo na geladeira pra você ter na sua vida. Você tem de entender que você é pai. É pai dos... desses aí. E sendo pai, você não pode o quê? Sistematicamente, sem sombra de dúvida, exercer a maternidade. Porque a maternidade, ela é pra mãe. O pai é o quê? A paternidade. Se você é pai, você não pode ser mãe. Porque se você também não é mãe, você é o quê? O pai. Então você não é mãe, você é pai. E sistemática e definitivamente... Hashtag... Lula livre. Vai ter essa coisa aí. 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 Faz aí, pô. Faz ali aí. É brincadeira. Vai pegar a vassoura. Olha só. E pra acabar, só pra vocês três aqui, vão... Já, já, lá pra sala de jogo lá. Você vai seguir o Felipe Neto. Você vai pro seu videogame. E você também pro Tiroal. Vamos lá, vocês três. Vocês dois podem voltar na cabeça ali. Olha pra mulher da sorte aí, ó. Tiroal.